Página 3 A imagem ocupa as duas páginas abertas do livro. Sobre fundo branco, do lado esquerdo, encostados na parede do fundo, que é revestida de azulejos quadriculados, há um fogão com duas panelas em cima e uma pia, onde está o rádio azul. No centro da cozinha, um menino pintado de amarelo, de cabelos cacheados pretos, toca em um instrumento redondo com bastão. Ele usa camisa azul, calças brancas com listras azuis e sapatos também azuis. O menino sorri e caminha em direção ao lado direito, onde tem uma parede de cor alaranjada e uma porta aberta. Pairando sobre a cabeça do menino, diversas notas musicais vindas do rádio. No chão, do lado direito, estão alguns utensílios de cozinha. O menino sorri e caminha.